Ó, um motociclista perdeu o controle e acabou colidindo contra uma ciclista na manhã de hoje, na Avenida Clodaldo Garcia. A mulher e o motociclista tiveram que ser levados para uma unidade hospitalar. Vamos ver. Um motociclista de 60 anos acabou ferido e atropelando uma senhora de 55 anos após perder o controle da moto na Avenida Clodaldo Garcia, no bairro Santos Dumont. O homem que pilotava a moto acabou perdendo o controle, indo para o lado direito da via, atropelando a ciclista e sofrendo uma queda. A ciclista foi arremessada contra o solo, sofrendo escoriações e uma leve contusão na coluna. A mulher reclamava de dores nas costas, estava consciente e orientada, sem fratura e foi resgatada pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, levada para a UPA, a unidade de pronto atendimento. Já o homem que pilotava a moto acabou sofrendo várias escoriações. Ele chegou a ser arrastado pela moto, ele sofreu escoriações nos braços, no rosto e também nas costas. Ele estava consciente e orientado e foi levado pelo corpo de bombeiros para o hospital auxiliadora. A polícia militar foi chamada e fez o politinho de ocorrência. O caso será investigado pela terceira delegacia de polícia civil.